A semana começa com chuva persistente e volumosa em Santa Catarina, devido à formação de um sistema de baixa pressão próximo ao litoral do estado. Olá pessoal, a partir da manhã desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, a chuva volta a ganhar força no estado, atuando de forma persistente dos planaltos ao litoral e também em todo o vale do Itajaí. Essas condições permanecem pelo menos até a noite da terça-feira, com risco alto para alagamentos e enxurradas. Com enxertamento do solo, há também risco para deslizamentos. Em caso de alagamentos, evite o contato com água e não dirije em locais alagados. Fique atento aos sinais de deslizamentos como inclinação de postes e árvores, rachaduras em muros ou paredes e qualquer movimento de terra próximo à sua residência. Devido a essas condições, lembramos que é de extrema importância acompanhar as atualizações da previsão do tempo, dos avisos e dos alertas emitidos nos próximos dias. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sá. Defesa Civil, somos todos nós! Tempo de Santa Catarina, meteorologista Francine Sá.